O Futuro Já Vem O Sonho Lindo é de todo mundo O rosto de cada lugar Cada voz e seu olhar O futuro está em nossas mãos Puxa, aposto que faz cem anos Que o vento enterrou este lugar Eu sei, eles saíram há muito tempo Saio da frente, tem grana alta chegando É, eu espero E equipamento burro? Isso não foi ideia minha? Vamos vão, seus amadores Ah, tá legal O que achou o gênio? Uh, como é fundo Quem enterrou este, queria que ninguém achasse Diz alguma coisa sobre pó mágico Pózinho mágico Eu já ouvi falar sobre isso Transforma em ouro todas as coisas que tocam Olha, o fez de poliéster De um macaco molhado de suor Vejam transformar-se Em ouro Ouro, apareça ouro Ouro, sésamo Será pó mágico de invisibilidade? É, é isso, invisibilidade Pronto Não estão me vendo Estão Com licença Me fode Uma doradiça faria mágica maior Pero esta deve ser buena ou com feijão Eu sabia Eu nunca fiz alguma coisa com as mãos Sem me arrepender depois Olha isso Uma bonificação em cada caixa, meninos Aladim Isso aí não é nada, chifrim É uma coisa que tem valor de verdade Uma beleza E deve valer uma fortuna Podemos vender Rico, afinal Com minha parte, vou comprar um voleio de ouro Não, 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 não Isso é coisa de aves Acho que é melhor eu comprar pra mim Uma boa espreguiçadeira Este ficaria lindo, Jasmine É, tanto quanto um turbante de pele de papagaio Mas eu não sou tão generoso assim Que coisa estranha O tempo estava tão bom O tempo ficou maluco Com esse negócio de buraco na camada de ozônio Gênio Você pode parar com estes raios? Deixa eu ver A história dos raios Descoberto da eletricidade Descobridor da eletricidade Barbiador elétrico Barba bem esquinhoada Gênio Achei O que rege a eletricidade? Este é outro tipo de regência Opa, porta do celeiro aberta Eu adoro o cheiro de eletromagnetismo de manhã O colar Conseguiu, Gênio? É, consegui, não é? Eu estou de parabéns Só queria saber de onde veio o raio púrpura Amém.